Fala senhores, o vídeo que vocês estão próximos a assistir é um corte incrível de um podcast fera. Então é importantíssimo que vocês assistam até o fim. Deixe um fala viki nos comentários para ajudar no engajamento. E caso desejem assistir o podcast completo, ele estará aqui no comentário fixado. Bom podcast! Stay hard! E não, pessoal, como eu trabalho, estou sempre ali em contato com pessoas que praticam o NOFEP, que estão viciadas na pornografia, em todos esses males da modernidade aí. Eu percebo de muito perto o mal que todo esse sistema atual está causando no homem. Essa facilidade de acesso à pornografia. Hoje em dia não preciso nem falar que é facilidade de acesso, mas também podemos ir além. Podemos ir além da facilidade que hoje em dia a pornografia pula na sua cara, tá ligado? Nem é uma questão do cara buscar, é uma questão da própria pornografia pular na cara do cara. É um pop-up, né? Então a pessoa está ali no YouTube, está em qualquer lugar e pula ali um anúncio do TikTok do Kawaii ali com a garota rebolando. O cara está em um site qualquer aí e aparece banner de pornografia. Então, na internet, o negócio está extremamente complicado e a gente sabe que isso está afetando a vida do homem de uma forma brutal. O homem hoje em dia, ele está sentindo na pele isso daí e isso daí era algo que estava um pouco imperceptível. As pessoas não falavam sobre isso, mas hoje em dia as pessoas estão cada vez mais falando sobre isso, inclusive na mídia mainstream. Então, esses dias eu estava vendo aí um podcast com... Eu não lembro o nome do cara que estava conversando com uma atriz pornô lá e ele estava falando dessa questão do malefício da pornografia em um podcast mainstream com milhares e milhares de acessos. Então, está saindo desse meio mais obscuro, desse meio mais underground, esse assunto, e está indo para um meio mais mainstream. Por quê? Porque está evidente os malefícios que isso está causando na vida das pessoas. E vai muito além de malefícios ao emocional do homem, à mente do homem. Nós temos também um malefício que tem repercussão, que acaba levando para problemas, inclusive, em uma sociedade no geral. Não afeta apenas mais o indivíduo, mas afeta todo mundo, afeta a sociedade como um todo, o sistema como um todo. O que você acha disso? A pornografia e a atividade sexual que hoje é desempenhado na internet, nessas mídias sociais, principalmente, como o Brian bem disse, as pop-ups. Hoje, a atividade sexual, a pornografia, ela é pop-up na nossa vida. Só a gente estar conectado à internet, nós teremos encontro, nós estaremos diante dessa programação, não é mesmo? E, ao meu ver, e são poucas pessoas que entendem dessa forma também, visualizam a pornografia como uma máquina de guerra. Como assim uma máquina de guerra? E por que ele é tão eficaz? Máquina de guerra porque é uma maneira bastante sutil de escravizar a raça humana. Porque o indivíduo exacerbadamente sexualizado, ele perde totalmente as suas capacidades humanas, se transformando num canibal, num animal, numa besta desenfreada. E, quando, principalmente o homem, quando ele perde as suas propriedades masculinas, ele é facilmente dominado ou dominável. Então, existe, de fato, um plano, uma agenda, é programado nessa realidade em que vivemos, essa máquina de guerra. Programada para alienar, desvirilizar, emascular, tirar a voz ativa, tirar o senso de dominância inato do homem, mediante essa injeção constante de dopamina resultante de um consumo deliberado de pornografia. Então, é máquina de guerra nesse sentido, porque um povo é facilmente escravizado quando nós não temos homens com essa voz ativa. Homens que sabem do teu lugar debaixo do sol. E é evidente que essa dominância, as pessoas responsáveis por essa escravização da raça humana e, principalmente, dos homens, eles passam longe disso tudo. Eles passam longe desse material, passam longe desse conteúdo. Por quê? Eles entendem profundamente o quão destrutivo é o consumo dessa parafernália. Inclusive, é bloqueado. A pornografia é bloqueada nesses países aí. Não vou nem citar o nome dos países, mas é bloqueado. Existem, sim. Existem alguns países específicos aí que... O Estado, ele não permite a... Nada, nada que tenha essa conotação sexual, essa conotação pornográfica, que hoje nós somos bombardeados o tempo todo, né? Gostei muito desse termo. É pop-up mesmo. Você abriu o navegador, aparece a pop-up, né? De alguma manifestação, né? De conotação sexual. E vale ressaltar aqui que, hoje em dia, é desde a infância. Então, não estamos falando aqui de maiores de 18, tá ligado? De pessoas ali que já estão na sua fase adulta. Mas a pornografia, ela entra na vida do ser humano, hoje em dia, ocidental, desde a infância. Então, a média de tempo ali, de idade ali, que as pessoas têm o primeiro contato com a pornografia, hoje em dia, é de 5 a 8 anos, se não me engano. Pode continuar, Guilherme. É, hoje você vê aí um moleque aí de 6, 7 anos, um moleque com o smartphone na mão, vendo funk, né? Vendo mulher rebolando, vendo mulher dançando, né? É uma... Pode ser considerado aí uma extensão dessa pornografia, né? Uma casta de pornografia. Então, a situação... Tem a pornografia pesada mesmo, cara. Não é só isso, não. Tem essa pornografia pesada. Eu acredito, eu acredito. Então, assim, a minha visão, ela é um pouco pessimista mesmo, né? Eu não deixo de me nutrir da Red Pill, não deixo de contemplar a beleza, eu não deixo de ler boas obras, não deixo de me engrandecer filosoficamente, mas, pelos rumos que o mundo, pelos rumos que o ser humano vem tomando, pelas escolhas, né? Principalmente que o ser humano tem realizado, eu não vejo luz no fim do túnel. Eu vejo luz no fim do túnel para poucas pessoas, para algumas pessoas. Alguns destemidos, né? Corajosos e, principalmente, preocupados com o bem-estar de si próprio e das pessoas que cercam a esses, né? Os deles, né? Os seus. Então, eu vejo luz no fim do túnel para alguma gama de pessoas. Mas o sistema em si, as massas, ao meu entender, caminham em passos largos para a total degeneração, né? Essa Babilônia, essa Sodoma e Gomorra que nós vivemos hoje e, cara, caminhamos em passos largos para o colapso. O colapso completo, né? A destruição total. Basicamente, essa é a introdução. O colapso do Ocidente, né? Porque os países que estão se aproveitando disso, com certeza vão sair de boa.